Um homem foi preso e um adolescente apreendido com drogas na madrugada deste domingo no bairro Morro da Matriz, em Emorés. Os militares receberam denúncias sobre um intenso tráfico de drogas e que possivelmente uma mulher estaria sendo estuprada em uma casa. E no local não foi constatada situação de estupro. Os militares realizaram buscas pelo imóvel e encontraram uma submetralhadora de fabricação grosseira, dizem caseira, né? Três carregadores de armas de fogo, 52 pedras de crack, celular e dinheiro. O material foi encaminhado para a delegacia de governador Valdares. Esse trem aí, Jarão, que já foi um portão aí, ó, isso aí, ó, que mata de tétano também, sabe? Se não tiver, se não tiver o cartucho, né? Se não tiver lá a munição, pode chuchar lá na pessoa que mata de tétano também, olha lá. Como é que monta esse trem, Jarão? Esse negócio. Olha lá aqui. Eu, hein? Esse trem aí tava funcionando? Cruz credo. Jarão falou uma verdade. Melhor não arriscar não. Ele já falou, troca de câmara e vai embora, meu filho. Larga isso pra lá. É isso que eu vou fazer aqui, Jarão.